Os integrantes do grupo armado que atacou uma instituição bancária em Itinga foram identificados pela polícia. Os líderes da quadrilha são de Alagoas e Bahia. Aí, ó, ó lá. A investigação descobriu ainda que eles tinham experiência em ações do chamado Novo Cangaço, né? A polícia já puxou o currículo da turma aí, né, Fantoni? Você vai contar desse caso pra gente de Itinga, por favor. Muito bem, Nicomedes. A polícia passou o final de semana tentando e conseguiu as informações específicas a respeito das três pessoas que foram presas ainda na sexta-feira. E nós falamos, trouxemos essas informações aqui. E o que acontece? Esses três cidadãos são bem experientes, dois deles que são de Alagoas, são bem experientes nesse ramo do Novo Cangaço, chamado Novo Cangaço. O que é o Novo Cangaço? É essa ação de estourar caixa eletrônico, ataque a bancos. E, com detalhe, um deles, Nicomedes, ele tem experiência nessa ação criminosa em pelo menos quatro estados do país. Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia. Há seis anos ele está nesse ramo, nessa atividade criminosa. E ele comanda as quadrilhas que dão preferência às cidades de pequeno porte, porque supostamente são localidades em que o efetivo policial é pequeno, de pouco recurso. Então, essa quadrilha, a polícia estima que em torno de 15 pessoas que atacou a agência bancária em Tinga, eles chegaram até o estabelecimento e estouraram as portas com tiros de escopeta calibre 12 para poder colocar os explosivos. Mas, infelizmente, para eles, infelizmente, para a sociedade, o explosivo não foi suficiente para abrir o cofre. É, evidentemente, que as instituições financeiras têm reforçado em Minas Gerais a segurança desses caixas eletrônicos. Então, está cada dia mais difícil para que eles sejam abertos com explosivos. E esses cidadãos, eles têm a experiência e vieram para a Itinga na tentativa de conseguir dinheiro. Só que isso não deu certo. A polícia também conseguiu fazer um cerco. Eles fugiram para Itaubim, foram perseguidos, troca de tiros, até que três deles foram presos. E um desses foi identificado como sendo uma pessoa que tem essa experiência de explodir caixas eletrônicos. Nesse caso, aqueles não utilizaram, felizmente, não utilizaram pessoas inocentes como escudo para tentar concluir a sua atividade criminosa. Mas a polícia aqui, Nicomédias, nós falamos e vamos continuar repetindo, faz constantemente treinamentos articulados entre as equipes da polícia militar, da polícia civil, polícia rodoviária federal, para combater esse tipo de crime. Então, a polícia está atenta e, com certeza, a prisão desses especialistas em crimes do Novo Cangasso refletiu no país inteiro, principalmente no Nordeste, por conta da ação eficaz da polícia militar, da polícia civil, essa interação que conseguiu prender esses três suspeitos. Cinco metros. Sim, repercutiu. Eu vi a turma aí de BH requisitando aí o Fantônio para falar com a turma de lá também, né? Acho que daqui a pouco ele deve entrar, ouvir com a turma lá. Olha o arsenal, o armamento que a turma carrega consigo, ó. Olha lá. Ó. Olha, o poder de fogo ali é para roubar, matar e destruir, né? Roubar, matar e destruir. Não está nem, não. O que o Fantônio falou, a notícia boa dessa ocorrência é que não usaram os chamados escudos humanos, né? Costuma chegar na cidade, coloca ali os reféns na frente do carro ou na frente da entrada do banco, aí impede a atuação mais incisiva da polícia. Mas o resultado foi positivo dessa vez.